Música Beleza? Começamos? Eu acho que sim. Olá pessoal do Youtube, vizem mais um vídeo, dessa vez aqui estou com vídeo de React, dessa vez aqui bora reagir ao segundo trailer de FNAF para os fanáticos de FNAF que estão esperando no mês que vem o filme, sério, também estou hypado nesse filme de FNAF de Five Nights at Freddy's, irei assistir com cerveja, irei assistir e talvez envie uma review, talvez eu soltarei um pouquinho de spoiler, mas eu talvez enviarei minha review, vou falar o que eu achei no filme. Tipo, o que é que é o próximo momento que vai ficar antes do filme, aquela coisa toda, sabe? Bom, sem mais de longas, vamos nesse reaction, só que antes de iniciar, tipo, no final de semana eu não estarei enviando vídeo, porque eu estarei fora, né? Estarei resolvendo algumas coisas, né? Estarei, tipo, em... Estarei resolvendo algumas coisas, né? Tipo, estarei em Limeira, tipo, estarei em Limeira, tipo, aí eu não vou poder gravar vídeo, né? Tipo, eu não sei que horas que eu vou chegar no domingo. Dependendo do horário que eu chegar, tipo, aqui, talvez eu traga vídeo. Se não, eu não trago. Se não, vai ficar pra segunda. Só que lá do bom que vai ter no feriado, vai ter vídeo no feriado. O Osbobel pretendo fazer até uma live no feriado. Se der tudo certo, pretendo fazer uma live. Bom, sem mais de longas, eu inicio o vídeo. Se não acontecer nada, eu perdendo. Vamos lá. Ó, ó, a câmera. Ó, aí, ó, já começou. Beleza. A pizzaria. Ó, o local do Foxy. Beleza. Ó, a garagem. Olha aqui os caras aí. Ok. Ó, os caras roubando, hein? Beleza. Queita, prela. Certa. O que que tá rolando aí? Ahn? Não é nada. Ahn. Ah, tica. Ih, rapaz. Eita, prela. Caramba, o KB parte pra cima, hein? Certo. Ok. 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 Ih, rapaz. Ó, Foxy. Boni. Chica. E Fred. Ó, apareceu todos eles aqui, sabe? Certo? Hum. Hum. Certo. Hum. Hum. A polícia procurou no site. Oi? Mas nunca achou as crianças. Hum. E doirta. Hum. Tá aparecendo sendo as novas. Não, vai dar ruim. Não faz isso. Não faz isso. Ah, isso é interessante. Vai estar sendo as novas. Hum. Sim. Hum. Como eu posso preparar eles? Hum. Não faz isso. Certo. Ó, o Springtrap. Springtrap. Ó, o Ornipo Trato Ruim. O William Afton. Olha só. Caçamba. Caramba, véi. Tá. Ah, é só. Essa eu não esperava. Essa eu não esperava. Que apareceu no... No final do trailer. Essa foi boa. Essa foi boa. Quem diria, né? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aqui embaixo. Falou. E fui. É. O react vai bem curto, eu sei. Ficou ansioso pro filme. 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 Ficou ansioso pro filme.